Música Oi, oi, gente! Oi, gente! Tudo bem, meninos rotineiros? Bom, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sei, eu tô devendo pra vocês vários vídeos da Itália, de outros lugares, etc, que eu já fui. Porém, hoje eu vou fazer uma coisa bem diferente. Como eu tô devendo já há três semanas vídeos aqui, eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou mostrar o meu dia aqui em Nova York. Mais um dia, porque aqui no canal a gente já tem um dia quando eu vim de visita aqui pra Nova York. Mas hoje eu vou fazer um vídeo diferente um pouco, porque eu tô com uma amiga aqui. E a gente vai gravar o nosso dia indo nos pontos turísticos com ela. Eu realmente espero que vocês gostem e que, não sei, que seja legal. Assim, ajuda talvez um dia que vocês venham aqui pra Nova York conhecer melhor um pouquinho a cidade. Bom, gente, esse é o péssio. É uma escultura aqui em Nova York. Muito legal de vir visitar. É tudo feito com escadas. Vocês podem reservar via internet, que eu vou deixar depois o link pra vocês aqui. Então é bem legal. Hoje tá muito vento, muito vento. Mas ele é lindo. Vocês podem baixar aqui via o URL. Aqui tem um mapa todo dele. Aqui tem um URL dele. De fio de mesa. E pode ser via internet, via site do The Vessel. E tal. Ou então, via o URL aqui reservar. É grátis aí. Então... Bom, gente. Aqui tô sendo construído também em outras coisas. Porque esse bairro... Essa parte aqui é nova, na verdade. E tal. Foram gastado bilhões aqui. E ali tem um shopping. Que é o The Shops. Então é muito legal. Tem um shopping inteirinho perto dele. Bom, gente. Agora a gente tá entrando na High Line. Aqui na Chelsea. Ó. Ali. E nós vamos ir no Chelsea Market. Então vai ser muito legal o dia. Mesmo. Aqui é a High Line. Aqui no verão eles são acostumados a botar água nos cantos. Pra que as pessoas possam molhar os pés. É bem legal. E eu já fiz no verão quando eu estive aqui. E agora que eu moro, espero poder fazer novamente. Estamos chegando no Chelsea Market. Terminando a High Line. Por esse lado. Vamos lá. Esse é o Chelsea. 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 Agora a gente tá indo no apartamento daqui, é o Brad Shop, Brad Shop, que é de Sexy E aqui a gente tá no West Village, vai ser bem legal novamente, olha que graça que é o bairro gente, tá muito lindo Agora a gente vai pro apartamento do Friends, pro edifício de Friends Então continuamos aqui no West Village That's it guys, esse é o prédio de Friends Olha que lindo, o bairro também é lindo Ok, next stop is Washington Square Park Eu amo esse parque, é tipo uma praça na verdade Que eu realmente gosto aqui, é um dos meus prediletos aqui Eu adoro ir nele pra desenhar, pra ficar, tem bastante esquilos, tem o arco famoso E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês dele Logo depois a gente vai também pro Soho, passear um pouco Que é o próximo bairro, passando a Houston Para aquele lado lá, que é o One More Trade Center E agora a gente vai cruzar para o Washington Square Park Gente, ali é um lugar que eu amo, chamado Cookidoo Que é um lugar de cookies maravilhosos aqui de Nova York Eu super recomendo porque é maravilhoso Bom gente, chegamos no Washington Square Park Aqui perto tem tudo que é da NYU, da universidade Do outro lado também Aqui normalmente é onde eu sento, desenho Mas é mais lindo Na primavera, no verão Olha que amor Aqui tem vários esquilos Aqui está o arco Aqui normalmente está a fonte que é ligada normalmente no verão e na primavera Aqui todas as fontes são deixadas desligadas mesmo A do menos a do Brian Park Que fica ligada sempre E é a que congela normalmente E é isso aí Chegamos no Soho, aqui é onde está o World Trade Center, e aqui é onde tem muitas grifes, restaurantes, bares, etc, dessa região, tem a Apple também, uma Dats, e é bem legal o bairro. Gente, olha que linda a Melissa aqui. Bom, gente, acabando o nosso dia, a gente está na Times Square, chamada Times Square, por conta do New York Times. E aqui estamos nós, para mais essa aventura do dia cruzando. Aqui eu também gravei para vocês o vídeo sobre a Broadway, vou deixar para vocês todo o vídeo, o link. Oi gente, de novo, agora a finaleira do vídeo. A gente recém chegou em casa, tipo, eu acho que é meia noite, algo assim. E eu realmente estou super, hiper, mega cansada, mas eu vim gravar o final do vídeo para vocês. Porém, eu espero que vocês tenham realmente gostado. Eu fiquei sem bateria, então não consegui gravar, tipo, a gente pegando metrô de volta, a gente pegando ônibus. Mas eu gravei a maior parte do nosso dia, eu tentei pelo menos fazer o máximo, porque a Pateta aqui realmente esqueceu os carregadores, esqueceu bateria. Eu esqueci totalmente um monte de coisa, até a da câmera mesmo. Mas eu acho que ficou legal, pelo menos dá para ter uma ideia dos lugares, de alguns lugares aqui em Nova York para ir visitar. Eu vou tentar fazer mais lugares para vocês, para que vocês possam estar mais enterados de onde ir, de onde ir, na verdade. E eu espero que vocês realmente tenham gostado. E eu espero ter outros vídeos para vocês, proximamente. Não sei se vai ter essa semana mais um, mas eu espero que na próxima eu consiga. Porém, eu estou tendo muita aula, muita coisa para fazer. E está bem complicado entregar conteúdo aqui para o canal. Mas eu vou tentar, eu vou me comprometer, pelo menos um dia da semana, tirar para entregar para vocês alguma coisa. E eu espero que vocês realmente tenham gostado. E esse foi o vídeo. Se vocês estão gostando do conteúdo que tem no canal, de tudo que a gente já falou, sobre todos os lugares que a gente já visitou, todos os lugares que a gente já foi, eu deixo sempre aqui para vocês, o canal está aí aberto. E se vocês tiverem alguma dúvida, por exemplo, da cidadania, de tudo que vocês têm visto aqui, vocês me pedem, podem me seguir também no Instagram e no Facebook. E também no Twitter, se vocês quiserem. E qualquer coisa é só pedir por lá ou por aqui. Eu vou estar tentando responder o mais breve possível, tá? Compartilhem com os amigos, compartilhem com a família. E deem like, porque vocês já sabem que o like de vocês é muito importante aqui para o canal. Beijo.